GP, GP 2L Não conhece o GP, o abozinho do Brasil Cara de bandido, peça na cintura Chave de enquadro, imã de viatura Cabelo na jota, com disfarce atualizado E o kit de palhaço gigante deixou jogado Bermuda lá embaixo, amarrada com cardaz O seu pai não gosta, mas sua filha tem orgasmo O seu pai de fada, me enquadrou, me descolacha Depois sua filha me deu, chorou pela parte de baixo É nóis, comente Depois sua filha me deu, chorou pela parte de baixo Foi sua filha me deu, chorou pela parte de baixo Foi sua filha me deu, chorou pela parte de baixo O GP da ZL, fez molhar tua calcinha Então, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Eu vi o beat do GP, em molho, toca a santa Pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Eu vi o beat do GP, em molho, toca a santa Pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha O GP da ZL, da ZL Não conhece o GP, o dozinho do Brasil G, 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 P da ZL L, 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 L L, 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 L